O século XXI tem sido considerado como o século do conhecimento. E é importante que à frente da universidade esteja uma pessoa como Anísio Brasileiro, que é uma pessoa que tem demonstrado uma boa visão de conjunto, uma boa visão de futuro, que pode continuar esse trabalho da universidade, de alavancar o conhecimento e deixar a universidade atuando de uma forma eficiente e eficaz, transmitindo os conhecimentos, gerando conhecimentos para servir melhor à sociedade.